A CIDADE NO BRASIL Vou subir Caralho, está escuro A CIDADE NO BRASIL O CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O BINHAIN O Demar, pega um spray aí, ele pegou furado, sobe mais, tomar um degrau que deve ficar pra cá Tira foto, filma, filma É bom filmar? Eu não filmo não, quando eu prefiro o móclo no celular, já era, não faço nada Não faço coisa ainda que não é obrigatório ficar tirando foto no celular Deixa cair não, se não vai lascar mais aqui Passa ela em volta do coisa aí Ei, põe ela no, dá pra ficar de trás de escada no vitro? Solta Ih, tem tudo estourado aqui Já aconteceu? Eu não fiquei de olho de chão Ele já era estourado, velho, eu carrei ele, hein Olha só Uber E aí E aí E aí